JPB1, oferecimento, Granola São Brás, delícia que só faz bem. Inova, aberta aos domingos. Oi minha gente, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estão se acostumando aí com esse horário mais cedo do JPB1? Essa semana, por causa dos Jogos da Copa, entramos no ar às 11 horas. E vamos estar juntos com as principais notícias de hoje, quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Seja bem-vindo, dezembro. E o mês começou com uma operação da Polícia Federal em Campina Grande e região. A Operação Patrinos cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e teve como objetivo o combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública da Paraíba. Ao vivo, a gente vai trazer os detalhes. A noite de ontem foi violenta aqui na capital. No bairro do Costa e Silva, um duplo homicídio foi registrado. Dois jovens, um de 20 e outro de 23 anos, foram mortos a tiros. E em Mangabeira 6, mais um homem foi assassinado também a tiros. Na cidade de Sapé, no Brejo, o enterro do menino Antônio Mateus, de 4 anos, que morreu depois de cair numa cacimba cheia de água, foi marcado por muita comoção de parentes e moradores. Vamos falar sobre a campanha Natal Sem Fome, que segue pedindo ajuda para alcançar a meta de 250 toneladas de alimentos para serem destinados a famílias carentes aqui do estado. Tem também a expectativa para a carreata do Papai Noel, que vai passar por pontos turísticos da capital hoje. E você vai saber onde, já, já. Começa hoje aqui em João Pessoa, um dos festivais mais tradicionais do audiovisual brasileiro. Vamos falar sobre a programação do Fé Charuanda, que acontece até o dia 7 de dezembro. Tem ainda a reunião de condomínio com o Inaldo Dantas aqui no estúdio. Tem alguma dúvida relacionada à convivência em condomínio? Participa conosco pelo 981819700. Estou esperando a sua mensagem. Está começando o JPB, jornalismo responsável. E, em primeiro lugar, o compromisso com a comunidade. Dezembro já chegou e hoje a expectativa aqui em João Pessoa é por uma carreata com um personagem famoso dessa época. Um velhinho de cabeça branca que gosta de presentear aqueles que se comportaram ao longo do ano e que obedeceram aos pais. Espero que os meus filhos estejam ouvindo isso aí agora, tá? A carreata do Papai Noel já esteve aqui na capital.